Olá pessoal, aqui quem fala é o Igor Lopes, consultor de locação aqui da imobiliária Imperimóveis exclusivos e hoje eu estou aqui para mostrar mais uma novidade para vocês esse apartamento que entrou totalmente reformado, totalmente novinho, pronto aí para você e para sua família, esse apartamento possui 40 metros quadrados de área útil, fica localizado aqui no condomínio Campo de Madri, MRV, aqui no bairro, aqui é bairro Dom Bosco, já próximo aqui do Nova Michigan, Jardim das Cerejeiras, Parque Novo Horizonte, para quem conhece a região, e aqui estou bem na sala, esse apartamento fica no último andar, são apenas 3 lances de escada, aqui é todo com piso frio, esse porcelanato, essa cerâmica, bem bacana, aqui sala dois ambientes, com cozinha americana, aqui já tem bastante ponto de tomar, uma personalização de painel de TV e tudo mais, uma janela aqui bem grande, bem bacana, aquela janela títica, uma porta de sacada, traz bastante iluminação natural aqui para o ambiente, bastante ventilação também, então aqui sala de estar e sala de jantar, que tem esse passa-prato aqui dividindo, todo de ardósia, bem bacana, aqui a cozinha, tem esse piso de cerâmica, mas na cor bege, bem bacana também, toda aqui de meia parede de azulejo, em toda a cozinha e área de serviço, lembrando que aqui já fica tudo integrado, né, área de serviço e cozinha, também possui janela de ventilação, né, o pé direito, ele é bem alto, não sei se dá para ter essa noção, aí para o lixo, né, então aqui, no caso, cariapia, aqui ao lado, máquina de lavar, né, já possui tomada para a máquina de lavar, ponto de torneira, esse cano aqui, ele é ponto de saída da máquina, né, de saída de água, aqui do outro lado nós temos, então, o tanque, né, aqui, esse registro aqui é de gás encanado, então aqui ao lado é o fogão, já tem tomada aqui para o fogão, aqui também mais ponto de tomada, possui interfone, tudo novinho, gente, olha só que bacana, essa cor aqui também fica bem agradável aí no ambiente, né, tudo para o conforto aqui da sua família, então aqui são dois dormitórios, tudo com o mesmo, com a mesma cerâmica que está na sala, né, então o primeiro dormitório, né, tanto pode ser do solteiro ou do casal, né, dos filhos do casal, é um tamanho de quarto bem bacana, né, por ser apartamento, também possui bastante ponto de tomada, e olha só, gente, o que eu mais gosto nesse apartamento era essa vista aqui, olha só a vista incrível que você tem aqui do apartamento, para quem conhece aqui a localização, né, esse aqui é o loteamento novo, que está tendo aqui do, é, sete par, lançamento da sete par, as obras aí a todo vapor, ó, estão tirando terra, olha só, gente, olha o tamanho desse empreendimento aí, desse loteamento, é bem bacana, gente, que é uma região que tem de bastante a crescer, né, aqui na zona leste, tem bastante projetos, bem bacana, então, essa vista que a gente tem do primeiro dormitório, seguindo aqui, nós temos o hall aqui e o banheiro social, banheiro social também, todo com esse piso verde aqui, né, bem bacana, pé direito bem alto, a parte de dentro do box, a zolejada até o teto, né, e a parte de fora do box, essa meia parede de azulejo, né, já tem o lavatório aqui, bem bacana, tudo pronto, janela de ventilação, essa aqui que eu gosto, gente, ó, janela de ventilação no banheiro, ela é bem grande, tá bom, não sei se dá para observar aqui pelo vídeo, mas é bem grande, então, é, seguindo aqui, o segundo dormitório também, ele é um pouco maior, pouca coisa maior do que o primeiro dormitório que a gente viu, é direito bem alto, também com bastante ponto de tomada, olha só, bem bacana, tudo novinho, gente, está cheirando tinta esse apartamento, está prontinho para você e para a sua família, né, então, lembrando, também possui a mesma vista do primeiro dormitório, agora vamos seguindo aqui, que eu vou mostrar para vocês, a área comum desse condomínio, bom, então, ainda tem a área comum, aqui a gente está no último andar, já vou mostrar aqui para vocês, então, aqui, gente, último andar, né, que não tem mais escada, que já é o acesso do telhado, né, então, aqui, terceiro andar, um quarto pavimento, né, então, são três lances de escada, gente, a descida aqui, ó, vai super tranquilo, tá bom, tem corrimão dos dois lados aqui da escada, olha só, uma parte comprida de cerâmica e a parte dos degraus aqui, todos em ardósia, possui duas janelas de ventilação em cada hall, então, bem super tranquilo, né, que é a descida, que é a subida, para quem gosta de card, né, para quem gosta de card aí, ou para quem é mais pesadinho aí, igual eu, não tem tempo de emagrecer, você pode optar por esse apartamento aqui, né, porque tem um pouquinho de escada, aí você já faz o card do dia, então, gente, acho que já chegou, aqui no telhado, certo, aqui, que é o hall de entrada do bloco mesmo, tá bom, como vocês podem observar, aqui, ó, caixinha de correio, tá bom, de todas as unidades de cada bloco, tem um só caixinha de correio, tem essa porta de vidro aqui, nas entradas dos blocos, certo, então, vamos seguindo aqui, vamos seguindo para a área comum, então, vamos ter um pouquinho de escada aqui, a gente já se vê lá, chegamos aqui, então, a área comum desse condomínio, tá bom, gente, então, aqui, para a criançada, já temos aqui, playground, né, quadra poliesportiva, também bem bacana, né, tem mais um pouquinho de playground ali, aqui, que já vou mostrar para vocês, para os adultos, aqui, ó, salão de festas com churrasqueira, bem bacana, ó, tem essa parte coberta, né, olha só, para você fazer as confraternizações com a sua família, olha só que bacana, e aqui, o salão de festas, salão de festas bem grande, também, olha só, aqui, mais um playground aqui de madeira, bem bacana, tem mais coisas, gente, vamos ver, aqui, olha só, academia, gente, olha só, que top, tem uma espaço fitness aqui, tem academia bem completa, olha só, gente, quanto equipamento, nossa, show de bola, esteira, halter, gente, muito legal também, e aqui embaixo, ali embaixo, é o mini mercado, tá bom, gente, então, vou mostrar aqui para vocês, o mini mercado, e ao lado, já temos a portaria, 24 horas, então, aqui, gente, essa área comum do condomínio, tá bom, este apartamento, ele está disponível para locação na imobiliária Impéria Imóveis Exclusivos, somos focados em venda e locação de casas e apartamentos na Zona Leste de São José dos Campos, se você tem um imóvel na Zona Leste e deseja ver ele anunciado conosco, é só nos contactar, temos muito interesse em trabalhar com o seu imóvel, até o próximo vídeo.